Coloca os alevinos dentro dos tanques, depois faz a benimetria, essa benimetria vai classificar os alevinos, o juvenil, e depois vai para a engorda. Com quatro meses, esse peixe já atinge uma média de 800 gramas, o qual ele é tirado desses tanques rede, trazido para a cooperativa no frigorífico, onde ele é beneficiado, que aqui ele é beneficiado e embalado, daqui ele sai pronto para o comércio.